Veja nesta edição, mercado de trabalho para recém-formados está cada vez mais exigente. Comunidades que moram em regiões próximas a rios e garapés devem ficar atentas às chuvas. Conheça como funcionam os reguladores intestinais para crianças e adultos. Conheça o significado da quaresma. A abertura da campanha da fraternidade em Belém presta homenagem ao Papa João Paulo II. A dica de leitura com escritor e poeta Juraci Siqueira. O pesquisador de Giparaná recebe prêmio nacional por invenção. E o Hospital da Divina Providência é referência de trabalho aos mais necessitados. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 27 de fevereiro, já está no ar. Atualmente, entrar no mercado de trabalho vai muito além de concluir uma faculdade. A cada dia, o mercado está mais exigente. Por isso, a qualificação profissional é imprecedível. Para muitos jovens adultos, o fim de um curso universitário significa a promessa de uma nova fase de vida, marcada pelo início do exercício da profissão escolhida. No entanto, um dos principais problemas com os quais os recém-formandos se deparam é a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho de suas profissões. Se há algumas décadas o diploma universitário era garantia para um emprego bem remunerado ou uma boa colocação no mercado de profissionais autônomos, hoje a realidade é diferente e chama-se qualificação. Está sobrando vagas. Está faltando as pessoas qualificadas. Hoje as empresas produzem vagas e vagas e vagas. Porém, mesmo aquele aluno que sai da faculdade agora, ele não tem ainda a habilidade e as qualificações exigidas para o cargo a que ele está concorrendo muitas vezes, ao que o mercado está exigindo. O mercado de trabalho está cada vez mais concorrido. As empresas buscam melhoria e mais qualidade dos seus produtos. Por isso, está cada vez mais exigentes na hora de contratar um profissional. Ele precisa estar qualificado em relação à comunicação, a um segundo ou terceiro idioma. Ele precisa ter capacidade também de liderança. Essas já são outras atividades que são exigidas, outros comportamentos que são exigidos dentro do ambiente de trabalho. Uma capacidade de liderança, capacidade de conviver em equipe e de direcionar essa equipe. Para especialistas no assunto, o candidato a entrar no mercado de trabalho deve ficar atento às ofertas profissionais. O que está se procurando mais hoje é na área tecnológica e nas engenharias. Engenharia da produção, engenharia do meio ambiente, por causa do pré-sal, engenharia civil, por causa da Copa de 2014. São essas as profissões mais procuradas hoje. Segundo estimativas, devem surgir em 2012, no Brasil, cerca de 12,5 milhões de novos postos de trabalho. Para a presidente da ABRH, as perspectivas para quem busca uma colocação ou pretende mudar de emprego são favoráveis, mas nada cai do céu. É preciso ir à luta. Primeiro, é fundamental saber onde buscar as vagas e depois como agir nos contatos e posteriores entrevistas. O cartão do Sistema Único de Saúde será obrigatório para todas as pessoas a partir de março. O objetivo é criar um banco de dados para identificar os usuários e gerar um histórico de cada paciente que podem ser acessadas de qualquer parte do país. Segundo o Ministério da Saúde, essa medida faz parte de uma estratégia para oferecer um atendimento ao cidadão e acompanhar a qualidade do serviço prestado. O número do cartão deverá ser preenchido no registro de procedimentos ambulatoriais e hospitalares, mesmo daquelas pessoas que possuem plano de saúde ou são pacientes particulares. Neste período do ano, a Amazônia é caracterizada por um período de fortes chuvas na região. Em janeiro, algumas casas ao redor do Rio Madeira foram destruídas. Por esse motivo, a Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental pede atenção às comunidades que moram em regiões próximas a rios e garapés. A estação das chuvas chegou na Amazônia. Nesta época do ano, é comum as ruas ficarem alagadas, o que prejudica o comércio com perda de mercadorias. Quem sofre também são as comunidades ribeirinhas. Neste período do ano, os rios enchem, colocando em risco casas destas localidades. Em janeiro, por exemplo, com a cheia do Rio Madeira, algumas residências sofreram desbarracamento. Para orientar a população, a Marinha deve passar nas comunidades, informando os perigos e as medidas que a população deve tomar. Nós temos o nosso programa de segurança da navegação, que ele é veiculado ao longo do ano todo, na distribuição de cartazes, folhetos, de veiculação de campanhas pela TV, outdoor. O alerta também serve para os passageiros que forem embarcar para passeios nos rios amazônicos. Pessoas em embarcações menores andem sempre com colete. Não deixem de andar com colete, não é colete na embarcação, colete já vestido. Isso é importantíssimo. A maior parte dos óbitos aqui na Amazônia Ocidental é queda na água de embarcações pequenas. Em hipótese alguma, a embarcação deve sair com excesso de passageiros, o que, segundo o comandante, é um dos crimes mais comuns na região. E os riscos da embarcação tombar é ainda maior na época de cheias. Outra orientação é para os donos de veículos. O comandante pede atenção às condições climáticas antes de embarcar. Se tiver um tempo ruim, uma tempestade dessa que a gente costuma ver nessa época, não saia com a embarcação. E se já estiver navegando, encoste, não force, porque certamente tem a grande probabilidade de ocorrer um acidente. Em abril de 2011, o nível do rio Madeira em Porto Velho chegou a 16 metros e 56 centímetros. Algumas localidades sofreram alagamentos. De acordo com a Defesa Civil, a maior cheia do rio Madeira ocorreu em março de 1997, quando o nível do rio atingiu 17 metros e 50 centímetros. E ainda falando de chuvas, o rio Acre subiu mais uma vez e chegou a 17,64 metros, segundo dados da Defesa Civil do Estado. O transbordamento do rio, que está a 3,64 metros acima do limite, é o principal causador das enchentes, que já atingem 18% da população local. As cidades de Assis, Brasil, Brasileia, Chapuri, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa, Manoel Urbano, Epitaciolândia e Sena Madureira estão em estado de emergência. Por medida de segurança, a energia elétrica em Rio Branco foi interrompida em 15%. Na capital, quase 25 mil imóveis e 99 mil pessoas já foram atingidas pelas enchentes. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de tempo encoberto com pancadas de chuva até amanhã, especialmente no centro e no leste do estado. Os iogurtes são excelentes reguladores do intestino e, segundo especialistas, podem ser consumidos sem preocupação por crianças e adultos. Eles estão nas prateleiras de todos os supermercados e no carrinho de muita gente. Os iogurtes reguladores do intestino se enquadram na categoria dos alimentos funcionais, ou seja, alimentos que têm algum benefício orgânico. Os iogurtes reguladores do intestino são alimentos funcionais, que trazem benefício para o funcionamento desse nosso tubo digestivo. São compostos de probióticos, lactobacilos, bifidobactérias, que ajudam a acelerar o trânsito intestinal e favorecem a absorção de algumas substâncias, como vitaminas, como proteínas, recompondo aquela flora intestinal, deixando uma flora mais saudável. Em sua composição, há organismos vivos que auxiliam na regulação do intestino e, quando entram no organismo, facilitam o trânsito intestinal. Você tem as bactérias já presentes, comensais do nosso tubo digestivo. Não são bactérias patológicas, são bactérias que nos ajudam na absorção dos nutrientes. E esses lactobacilos, bifidobactérias, eles passam íntegro pelo nosso suco gástrico, na parte alta do tubo digestivo, e vem compor essa flora intestinal, que é o que vai favorecer muito o aumento do trânsito intestinal, melhorando a motilidade, a absorção de água na luz intestinal e favorecendo a evacuação. Uma evacuação fisiológica, pelo menos a cada 48 horas, sem o paciente sofrer esforço evacuatório, a evacuação precisa ser de forma benéfica, ou seja, você não tem que fazer esforço para evacuar. Dona Valkyria consome o produto há cerca de seis meses. Ela garante que houve uma melhora considerável em sua vida. Faz muito bem para a saúde e tudo mais. Até minhas netas consomem. Esses iogurtes não têm contraindicação, mas devem evitar consumi-los as pessoas diabéticas, pois eles possuem muito açúcar. Não há restrição quanto à questão do grupo que pode consumir esse produto. A única restrição é a quantidade e o paciente diabético por causa do teor alto de açúcar, que muitos deles compõem. É importante entender que estes iogurtes não podem ser usados como a única fonte reguladora do intestino. É necessário também consumir frutas, verduras, legumes e muita água. Perfeito. Não deve ser usado como a única fonte de nutrição ou como a única fonte de percepção para essa melhora no funcionamento intestinal. O ideal é que você utilize isso associado a uma dieta balanceada, com pouca gordura, um teor de proteína, principalmente carne brancas associadas, verduras e legumes em grande quantidade e água. A gente precisa de água no tubo digestivo para que esse tubo digestivo funcione de maneira satisfatória. Os iogurtes também são recomendados para crianças, pois eles melhoram a imunidade intestinal. Jejum, caridade e oração são as três atitudes que devem respaldar as ações dos fiéis ao longo destes 40 dias de quaresma com a celebração da Missa de Cinzas. A senhora sabe o significado de quaresma? Sei. Após o carnaval são 40 dias. A gente precisa estar sempre em conversão, né? A gente procura sempre caminhar, procurar fazer o bem, procurar amar o próximo. É uma conversão, todos os anos. Ai, a quaresma são... Ai, não sei bem, não. Não, eu não sei dizer. O significado da quaresma para mim é um significado de restauração, né? Da gente se voltar mais para Deus, rezar, pedir perdão, nossos erros, nossas atitudes, praticar mais o amor, a caridade. Não, não sei direito. Você sabe o que significa a quaresma? Não. Pelo que se observa nas ruas de Belém, muita gente não sabe o significado de quaresma. A quaresma, primeiro nós precisamos entender assim, é um tempo privilegiado. Para os cristãos. Depois, a quaresma é um tempo especial que todos nós somos convidados a nos voltar para Deus. Voltar para Deus a partir do nosso interior, não do nosso exterior. Então, a quaresma também não deixa de ser um tempo de purificação da nossa vida e da nossa alma também. Neste tempo especial de graças, que é a quaresma, devemos aproveitar para fazermos uma renovação espiritual. A quaresma é um tempo forte e majestoso. São 40 dias em que devemos nos preparar espiritualmente para celebrarmos a grande esperança de Cristo. A orientação da igreja sempre é uma leitura bem feita da palavra de Deus, a escuta da palavra de Deus, o silêncio, a penitência, a oração e a esmola. Isso podemos dizer que é fundamental na vida da quaresma e depois também meditar os passos do sofrimento de Jesus. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas, quando os sacerdotes colocam cinzas sobre a cabeça dos fiéis durante a missa. A quaresma é um tempo de rever a vida e traz muitos símbolos, como a vela, ou seja, o sírio pascal. A vela acesa representa Cristo, a luz do mundo. A cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O cordeiro, que retrata a frase, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O vinho, o suco de uva puro ou a cor roxa, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, entre outros símbolos. Esse é um período de profunda reflexão sobre os 40 dias em que Jesus ficou em orações e jejum. Devemos meditar também sobre a importância do Evangelho e sobre a nossa própria vida como cristãos. Fazer exercício da via sacra na igreja, recordando e meditando a paixão de Cristo, é muito importante. A Eucaristia, principalmente nesse tempo da quaresma, celebrado todos os dias, o fiel que pudesse participar da Eucaristia todos os dias, para ver até a riqueza da liturgia, também das leituras, isso faz um bem muito para os fiéis, principalmente na sua caminhada em direção à Páscoa do Senhor. Viver bem a quaresma é participar bem da Páscoa do Senhor. A mensagem que eu deixo, primeiro a mensagem de um esforço interior na nossa vida cristã e, de fato, abraçar o Cristo na Páscoa, a qual nós nos preparamos nessa oração, nesse silêncio e nessa penitência. Padres de várias paróquias, comunidade de Marituba, arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, bispo auxiliar Teodoro Mendes, bispo emérito Vicente Zico, médicos, enfermeiros e autoridades de diversos segmentos, participaram da Missa Especial de Abertura Oficial da Campanha da Fraternidade de 2012, que este ano traz como tema Fraternidade e Saúde Pública e, como lema, que a saúde se difunda sobre a terra. Para o secretário estadual de Saúde, um momento de reflexão sobre uma questão de suma importância para a sociedade em geral, principalmente para os necessitados. As igrejas como um todo, e a católica em especial, têm uma possibilidade, um poder muito grande de influenciar. Isso é que nós estamos apostando nisso, para mudar o perfil da sociedade, do ponto de vista social, mas também da fraternidade, do ponto de vista da saúde e diminuir ao máximo a questão da violência. Para quem vive no município de Marituba e faz parte de projetos de causas nobres, um evento de grande significado. Muito importante, até porque o nosso Papa veio aqui, né, de Marituba. Acho muito importante ter aqui no Divina também, Divina Providência, porque tem muitos precisando dessa bênção. A gente agradece por esse momento, porque para nós é valioso, nós católicos, né, valioso. A missa campal realizada por Dom Alberto Taveira acontece ao lado do Hospital da Divina Providência, devido ao tema este ano, que envolve a saúde pública. O Hospital da Divina Providência é referência de saúde no Estado e atende por mês milhares de pessoas carentes. Durante a missa, mensagens sobre a importância da união do povo por uma saúde mais digna e justa, para amenizar a dor de quem precisa de ajuda. A campanha de fraternidade foi lançada para o Brasil inteiro na quarta-feira de cinzas. E cada arquidiocese ou diocese ou pelazia organiza a sua abertura, o início das atividades da campanha. A nossa arquidiocese quis fazer aqui em Marituba, local em que se encontra a presença mais efetiva e mais organizada da Igreja de Belém, através da congregação dos pobres servos da Divina Providência, no campo da saúde. Hospital, posto médico, atendimento de todo tipo, com qualidade, com atenção humana, e depois também a parte religiosa, além do atendimento aos ansenianos. Após a celebração, todos saem em uma pequena caminhada com destino ao abrigo João Paulo II, já que no passado, o então Papa visitou toda a referida área de Marituba, que é referência nos serviços de atendimento à saúde. Na primeira parada, Dom Alberto abençoa o prédio onde funciona a gerência de epidemiologia. Os fiéis seguem, juntamente com o clero, para a unidade de referência especializada em dermatologia sanitária, doutor Marcelo Cândia, que por mês realiza cerca de 5 mil atendimentos. O momento mais esperado, a homenagem ao Papa João Paulo II, que passou por aqui na década de 80. O abrigo João Paulo II, agora, ganha um busto do beato. Nele, uma frase dita pelo Papa. Ainda quando se pesa sobre o corpo, a cruz da doença carregada em comunhão com a de Cristo, se torna também fonte de salvação, de vida ou de ressurreição, para o próprio doente e para os outros, para a humanidade inteira. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dom Vicente Zico se emociona ao lembrar do encontro com o João Paulo II. Todos se recordam da vinda dele aqui em 1980. Pois a última vez que estive com o João Paulo II, na minha visita a ele, foi a primeira coisa que ele me falou, ainda em pé, na saudação a ele. Belém do Pará. E o que me diz de Marituba que eu visitei? Visitei. Aquela pergunta de João Paulo II até me emocionou, pois eu revivo esta emoção diante da sua imagem, aqui em Marituba, recordando a sua passagem neste meio. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré viaja hoje para Portugal pela primeira vez. A réplica da imagem da Rainha da Amazônia estará fora do país para participar da Bolsa de Turismo de Lisboa. A imagem também visitará o Mosteiro dos Jerônimos, na capital lusitana, e a cidade de Nazaré, onde vai ficar exposta no santuário do mesmo nome. O retorno para Belém está marcado para o dia 5 de março. Na comitiva que vai a Lisboa, estará presente a cantora Fafá de Belém e o pianista Paulo José Campos de Melo, superintendente da Fundação Carlos Gomes. Também integram a comitiva o presidente da diretoria da festa, Padre José Ramos, o paroco da Basílica Santuário, Padre Silvio Jacques, o diretor coordenador do Círio Kleber Vieira e os diretores César Neves, Roberto Souza e Emílio Valinoto. As dicas de leitura dessa semana é para o romance de Carlos Correia Santos, um artista da palavra premiadíssimo no Brasil todo, com teatro, com... Esse é um romance premiado da Círio Jurandia, prêmio da Círio Jurandia do Centuário. E é um romance que fala de uma parcela da nossa história pouco conhecida, que é a questão da Fordlândia, né? Do projeto Fordlândia. Então é um projeto, um livro muito bonito, que envolve já para o final dessa era, da borracha aqui na Amazônia, a derrocada, inclusive, do projeto. E é um livro muito bonito, é um romance que se deve se indicar, não só pela delícia que é a leitura dele, mas até para você conhecer um pouco da nossa história também, muito mal contada, muito mal vista. Então, na realidade, essa é a dica que eu faço, com muito prazer, porque é meu amigo, não é porque é meu amigo, mas é porque é um escritor realmente de nome, que muito honra a nossa letra. Então é o livro do Carlos Correia Santos, Vera na Tapera. Um pesquisador de Giparaná, em Rondônia, recebeu um prêmio científico nacional por sua invenção. Acompanhe a reportagem da equipe da TV Nazaré, em Giparaná. Vladimir Kenlay foi o ganhador do principal prêmio científico nacional na área de inovação tecnológica dado pela FINEP, financiadora de estudos e projetos, e recebeu o valor de R$ 1,3 milhão para investir em sua invenção, uma caixa de câmbio que tem tecnologia de ponta mundial. As criações de Gladimir já superam empresas de renome, como a Embraer e a Natura. Desde criança eu guardava os pedaços de ferro que eu encontrava na rua e tentava criar alguma coisa e inventar alguma coisa. E assim foi indo, você vai crescendo, você vai trabalhando e tal, até que chega um certo momento, nós começamos a produzir o nosso próprio equipamento. Hoje, das 58 máquinas que a gente tem dentro da empresa, 23 foram produzidas aqui dentro. Com o tempo, a empresa foi criando máquinas sob encomenda, que ele acredita que auxiliam no desenvolvimento econômico de Rondônia. Então nós trabalhamos em cima daquilo que se faz necessário. A pessoa às vezes encontra no mercado, mas às vezes o custo é muito alto, o investimento alto, e nós vamos procurar a nossa solução para a nossa região. Pronto, nós temos que ajudar, nós temos que fazer a nossa parte. Gladimir, que hoje é acadêmico do curso de física na Universidade Federal de Rondônia, atribuiu o seu sucesso aos parceiros que tem na empresa. A gente tem uma plataforma e tem uma equipe que consegue fazer isso. Então, devagarzinho, vai se fazendo e esperamos que no futuro acaba tendo uma história que nem o CV. Uma história de conquista e dedicação que reflete até hoje o carinho da Congregação dos Pobres Servos. O Hospital da Divina Providência em Marituba é referência no atendimento público e serviu de palco para a abertura oficial da campanha da fraternidade deste ano. Dedicação, amor e respeito a quem precisa de cuidados na hora de tratar de uma doença. É com este lema que os mais de 130 funcionários do Hospital Divina Providência cumprem suas jornadas de trabalho. A gente trabalha muito com pessoas carentes, né? A gente trabalha aqui ajudando os pobres, aqui na parte de Marituba, que para nós é gratificante trabalhar aqui no Hospital Divina Providência e ajudar outras pessoas que necessitam. O Hospital Divina Providência foi inaugurado em 29 de agosto de 1998, tendo como idealizador e benfeitor das atividades sociais e pastorais da colônia de Marituba, Dom Aristides Pirovano. Atualmente, o hospital oferece atendimento a diversas áreas de saúde, como tomografias, clínico geral, pediatria, urgência 24 horas, traumatologia, cirurgia em geral, entre outros. 80% dos atendimentos são pelo SUS, o restante, por meio de convênios. E a gente agradece a escolhida do Dom Alberto Taveira em poder eleger o Hospital Divina Providência na abertura da campanha da fraternidade de 2012. Nós, profissionais da área de saúde, a gente se sente muito orgulhoso deste momento e a gente quer agradecer a maneira de se provocar isto junto à comunidade para a sensibilização da importância que tem a saúde na vida de cada um de nós. A Igreja de Belém escolheu o local em virtude de ser espaço público de saúde, no qual é forte a presença e atuação da arquidiocese. O hospital público possui convênio com a igreja por meio da congregação Pobres Servos da Divina Providência. Esse momento representa uma continuidade de um movimento em prol da dignidade humana, da saúde, da assistência social, que iniciou lá com o Marcelo Cândia, que teve um impulso do Dom Aristides Pirovano e que teve uma grande motivação com a visita do nosso beato Papa João Paulo II. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho